Muito comum a gente não ir bem em alguns treinos, né? Normal, a gente tem dias e dias, às vezes o corpo não tá legal. Principalmente quando é um treino que você não gosta, você fica puto de fazer, acha chato pra cacete. Ontem na live eu falava a respeito disso e lá eu falei que eu ia fazer a continuação. E é esse conteúdo rápido que eu vou argumentar com você. Se for o seu caso de você não gostar de um treino de tiro, por que o treino de tiro? Porque é um treino temido, né? Por boa parte dos corredores. Vou dizer pela maioria. Cara, haverá treinos que você talvez quebre nos seus tiros, né? Às vezes você na metade, putz, já não aguento mais nada. Eu vou te falar um relato ao que eu já vivi e o que eu fiz. Rapidamente, cara, eu já... Aliás, antes de qualquer coisa, se você for novo ou novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Me chamo Ervson, sou atleta de corrida de rua de alto rendimento. Também sou artista. Tô buscando aí no futuro representar o Brasil nas provas de longa distância, correndo a mais de 20 km por hora ou abaixo de 3 minutos por quilômetro. Tenho tido resultados muito satisfatórios e sempre venho procurando agregar a você o máximo de valor possível. Corre com força, focado, centrado. Agradeço a todos os meus patrocinadores, aos campeões da equipe HMS e a você que acompanha o nosso canal aí diariamente. Cara, quando eu treinava com o meu primeiro treinador, teve uma vez que eu saí pra tiros de 200, na época parece que foi pra 34 e pra mim era muita coisa. Era 10. Fiz 6. Não aguentei mais. Passei vergonha. Só que aí meu treinador falou o seguinte, Ervson, descansa. Na época a gente tava descansando 1 minuto. Falou, Ervson, descansa uns 2 minutos, 5 minutos aí. Depois você continua. Falei, ah, beleza. Eu achei que não ia dar conta, mas descansei, continuei e acabei. Qual a lição que eu tirei dessa dica que ele me deu, desse conceito que ele me deu e do fato de eu ter ido fazer acontecer. Cara, por mais que você quebre um treino de tiro, é muito importante, caso não seja uma quebra por sinal de lesão, se você estiver bem, se você só quebrou porque você saiu forte demais, descansa um tempinho, 5 minutos, que seja, mas completa. Faça aquele treino. Acaba ele. Ah, mas não vai dar pra me chamar pro tempo que eu tava chamando. Chama 2, 3 segundos a mais, mas acaba. Sabe por quê? Porque você vai colocar na sua mente, você vai dar um sinal aqui, ó, pro seu cérebro, que quem manda nessa bagaça é você. Quem manda nessa... É você. Entendeu? Fala mesmo, cara, se for preciso você xingar na hora, quem manda é eu nessa bagaça aqui. Eu vou fazer essa parada, custa o que custar. Cara, faz. Sabe por quê? Porque o mental pesa demais quando ele tá fraco. Quando a gente tá precisando pagar um treino forte, se você não acostumar a sua mente ao desconforto, não acostumar a sua mente que quem tá no controle é você e não ela, e não o seu corpo, num treino decisivo ou numa prova decisiva, você pode se frustrar, não porque você não tava dando conta, mas porque você se acostumou a alimentar fraqueza mental. Segura essa. E aí E aí